Um homem, por pouco, por pouco, ele não foi linchado por justiceiros. É duro falar de justiceiros, mas tem justiceiro, não é justiceiro armado com paus e pedras na cidade de Vizalegre. É, aí você tá dizendo, ó Nicomédias, mas pau e pedra é arma? Ué, pra praticar o mal é considerado arma. Aí, isso foi na cidade de Vizalegre. Ele foi salvo pela polícia militar, que ficou sabendo do caso. Fantone, Fantone, ainda tem justiceiro, Fantone? Misericórdia. Pois é, Nicomédias. Ou, conforme você gosta de dizer, exercício legal das próprias razões, de justiça com as próprias mãos. Isso é o que a polícia evitou após 18 horas de caçada, 18 horas à procura desse cidadão, porque a polícia militar foi informada do que ele praticou. E aí, os militares ficaram por 18 horas seguidas para poder procurar esse cidadão. na cidade, na zona rural, no meio de mata, até que conseguiram achar. Isso porque a polícia chegou antes do grupo de pessoas que, armados com paus e pedras, estavam à procura desse cidadão. Mas, peraí, o que ele foi? O que ele fez? O que ele fez? Então, vamos lá, Nicomédias. Primeiro que esse cidadão é egresso do sistema prisional. Outro detalhe, em liberdade, ele foi flagrado por câmeras de segurança praticando o ato obsceno. Ele observava crianças, adolescentes, moradoras, pessoas, inclusive uma mulher registrou, teve a coragem lá, ela foi lá, foi corajosa, registrou lá, que o cidadão, quando ela saía de casa, ele ficava a observar ela e as pessoas que o acompanhavam e praticava o ato obsceno no meio da rua. Tem a imagem aí dessa situação. Isso foi entregue à polícia, foi mostrado à justiça, e aí o pessoal revoltado com essa situação montaram aquela patrulha de justiceiros e foram atrás. Só que aí a polícia militar, sob o comando do Tenente Marden, montou também a equipe e conseguiram localizar esse cidadão. Ele foi levado, ele foi preso, levado para o hospital, verificou a saúde dele, foi levado para a delegacia, o delegado de plantão ratificou a prisão dele, foi colocado longe de oferecer risco à sociedade e agora vai ser avaliada a condição dele, vai ser levado ao juiz da Vale de Execuções Criminais, lá na região do Vale do Jequitinhonha, para que ele seja mantido no cárcere e não oferecer risco à sociedade. Então, Nicomédias, uma ação preventiva, a duras penas, a polícia conseguiu evitar aí um linchamento desse cidadão e trabalhou preventivamente, Nicomédias. É, Fantoni, para avisar a turma de casa, essa imagem aí, você não está entendendo nada, por que passou esse carro, quem é? É esse aí, ó, é o tal cidadão, que é foragido, que não sei o quê, não sei o quê, o pessoal queria linchar ele, a polícia levou. É porque a edição parou a imagem, na hora que o carro termina de passar, ele fica fazendo não sei o quê, não sei o quê ali, que não interessa nesse horário, né? Nós temos uma audiência infantil aqui, olha lá, aí lá vai ele, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, Fala aí, Fantoni. Só um detalhe, esse cidadão estava preso por quê? Você não me perguntou, mas eu vou te falar. Ele cumpriu a pena por conta do estupro e morte de uma criança. É, Fantoni, era o próximo passo era te perguntar isso, né? Porque eu ia falar, olha, já que ele está tendo essa atitude, esse comportamento aí, provavelmente é uma linha de crime que ele já cometa, né? É, porque eles têm de ficar fazendo esse bobeirado aí no meio da rua, não sei o quê, ficar mexendo com mulher, mexendo com criança. Aí, o Fantoni acabou de revelar aqui. Ele já até antecipou a minha pergunta. É, Fantoni, por pouco se a polícia não chega, o povo ia leixar ele na base da paulada e da pedra. Sabe por quê? Não pode fazer isso, né? Não pode. Mas é porque ninguém tolera mais, bolo. O povo não tolera. Ainda mais o negócio de quem parte com o estupro, não sei. Nem lá dentro do sistema penitenciário, os reclusos não aceitam ficar perto desse tipo de pessoa. Vai, Nicomédi, mas você está falando que a pessoa que faz isso aí, ela é um ser humano, não sei o quê, não sei o quê? Ah, não estou falando nada, tem toda uma regra lá. É, não fui eu que criei isso, não, é? O sujeito está fazendo esses trenhos aí, aí você vai... Ah, mas ele tem que ficar solto. E amanhã ou depois você está fazendo aí, batendo a porta de sua casa e fazendo essa maldade aí. Efa, Antônio. Por pouco, por pouco.